Um incêndio de grandes dimensões continua a queimar hectares de floresta nos arredores da cidade de Plymouth, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. As chamas já devoraram 300 hectares de floresta e uma habitação. Várias casas tiveram de ser evacuadas. De acordo com os bombeiros, o calor e a seca estão a alimentar o incêndio. As causas estão ainda por apurar.